Éheshô! Éheshô. Éheshô! Omio bom lopopaneixé Éógio mamãe Obpalajé Odpalajé Opalain, Opayomiro, Obedemi, Opabo, Obalaiixhá Overni okay oponô metoamâ philosophical Ohne weshyo omio Agoie nixey, Eosyesu nishowy Oni opalainisho On Em Xereremiu, Alavim, me deu seu achê, mamãe. Agô, iau, exó. Exó! Música 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 Alagoro, alagoro, oi lá e lá oi. Meu alagoro, alagoro, oi lá e lá oi. Alagoro, alagoro, oi lá e lá oi. Alagoro, alagoro, oi lá oi lá oi. É que a chapa dá me louco, oi lá oi. Alagoro, alagoro, oi lá e lá oi lá oi. Música 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 Música